Bom, prefeito, muito bom dia, é uma alegria muito grande voltar a estar aí com você, falando para Maribondo, falando para toda essa região, sabendo aí da sua administração, do seu entusiasmo, da sua vontade de continuar realizando uma administração que esteja à altura das expectativas de toda a população, e agora com esse enfrentamento da pandemia, que nós tivemos oportunidade de destinar aí recursos para que pudesse ajudar o seu trabalho no combate ao Covid. E as coisas estão caminhando dentro do esperado, prefeito? Bom dia, senador, é um prazer falar com a Vossa Excelência. E, senador, estamos aqui com a vontade de fazer. Primeiro, todos os maribondos agradecem o recurso que o senhor mandou para a gente, está sendo de fundamental importância para o combate ao Covid-19. Maribondo é uma cidade que corta uma BR. É difícil a gente combater, é difícil a gente fazer barreiras sanitárias na BR, mas a gente está hoje fazendo barreiras sanitárias dentro do município, para a gente diminuir na caixa econômica, nos supermercados, na casa lotérica, tentar conscientizar a população também do coronavírus. Perfeitamente. Você só sabe que, por ser maribondo, por ser, como você disse, uma cidade que fica na beira da BR, é muito mais difícil, talvez, para você controlar essa propagação, porque muita gente passa por maribondo e, enfim, e para no posto de gasolina, na nacionete, tem parentes em maribondo, muitos trabalham, muitos moram em maribondo e trabalham perto, por ali, às mesas, até em Macegal mesmo, nos finais de semana voltam para o município, e eu imagino que seja um pouco difícil o controle. Mas, por exemplo, nas feiras, na feira livre, como é que você vem fazendo? Tem algum tipo de controle especial ou não? Senador, na feira livre, ocorreram os domingos aqui. Aí, a gente fez um decreto, está sendo aos sábados, e está somente os feirantes aqui do município, somente pessoas de maribondo que podem vir para a feira, está sendo aos sábados. Aí, diminuiu isso já o fluxo de pessoas. E se o pessoal que está passando de carro por maribondo e quiser parar na feira, como é que faz? Nós fizemos as barreiras, entendeu? Eles estão sendo testados com a temperatura e vai na feira. Tem as barreiras sanitárias, né? Isso, para as entradas da feira. Tá certo. E com esses recursos que você recebeu, que eu enviei, você aplicou o fundamento basicamente em que áreas, assim, na compra dos EPIs, ou em algum posto de saúde, em alguma área? Poupamos máscara, álcool em gel, fizemos uma campana no posto de saúde, para quem chega com suspeita já do Covid, já vai para ser atendido na campana. Ah, muito bom. Estamos fazendo a reforma do posto de saúde agora também. Muito bom, muito bom. O posto fica cortando a beira. Certo, certo. Você sabe, prefeito, que Maribondo surgiu na época do governo do meu pai, Arnão de Mello, quando construiu, ele construiu, como você pode se lembrar pela história, a estrada de Maceió à Palmeira dos Índios. E Maribondo, como está localizado mais ou menos no meio do caminho, foi ali que a construtora fez o seu grande acampamento de ajuntamento de máquinas e de pessoas. Então, terminou a construção da obra e da pavimentação asfáltica. Foi a primeira pavimentação asfáltica de Alagoas, 156 quilômetros. E aí, onde hoje está esse grande município de Maribondo, se criou esse núcleo, que foi crescendo, 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 tomou um pedaço de Anadia, depois transformado em município, tomou um pedaço de Anadia, porque Anadia, naquela época, era um dos municípios, um dos dois ou três municípios maiores em extensão territorial de Alagoas. Então, Maribondo tem essa história e essa vinculação muito grande com a gente, quando a gente sempre perda um pouco dessas histórias dos nossos pais. E eu tenho, como você sabe, com o Maribondo, um carinho e um afeto muito grande. Aí, tenho grandes amigos e tive alguns que gostariam de me lembrar desse momento, o Maribondo, que faleceu recentemente, hoje tem o seu herdeiro aí, representando a gente, os criadores, o Zé Duval, também, que foi um fazendeiro aí da região, o nosso Zé Braz, do Posto São Braz, todo com o Soareste, com toda a família, o Zé Mendes Freire, que era de Anadia, tinha uma fazenda em Anadia, faleceu já, hoje, isso é, a sua família sempre está tomando conta, mas tinha muita vinculação também com o Maribondo. E agora, você, que é dessa novíssima geração, eu me permito ir no rol das suas amizades, viu? Claro, claro, você mora no meu coração, senador. Sua grande admiradora. Da minha família. Muito obrigado e de toda a sua família, porque eu sou um grande admirador aí do seu entusiasmo, da juventude, eu acho que o futuro aí vai nos colocar ainda mais próximos, porque eu estou aqui disposto, pronto para ajudar. Estamos aí tentando conseguir um pouco mais de recursos para encaminhar a prefeitura, para que você administre, como vem bem administrando, no combate ao Covid. E eu lhe desejo muito sucesso, viu, prefeito? Muito obrigado, senador. Que qualquer necessidade, qualquer aperreio, não exite. Ligue para a gente, que a gente está aqui pronto para lhe atender. Muito obrigado, senador. Foi um prazer falar com o Silvio nessa manhã. Fique com Deus. O prazer foi todo meu e muito obrigado a você também. Tudo de bom, Sérgio. Tudo de bom, senhor. Tchau.